Que demais, pessoal! A Adriana aqui da Loto Mais Fácil Oi! Tinha uma boneca aqui pra gente conversar um pouquinho Tô aqui no No litoral aqui do Paraná, né? Tá rolando obra, tem um monte de coisa aqui Tá sensacional! Gente, esse vídeo aqui pro canal É pra quem não viu, pra quem não sabe A gente fez a live Sensacional a live, hein? Que que foi o nosso momento ali Então nós tivemos uma live muito especial Que aconteceu no Na sexta-feira Foi ali, momento De compartilhamento Pessoal, atendi algumas ligações Quem não viu, atendi algumas ligações lá Viram o pessoal ali Camila, o pessoal da Loto Mais Fácil A gente tava todo mundo ali, né? Quase todos ali E o mais importante é Nós demos um passo ali No lançamento da nossa Estratégia Uma das principais estratégias nossas ali Pra Loto Fácil Da Independência Que é aí A estratégia, né? 13G Só que em jogos De 16 dezenas E o que que é essa estratégia? Pra você ter uma ideia São mais aí de 1.400 jogos De 16 dezenas Entre estes jogos A gente já tem 13 pontos Garantidos Num sorteio Sorteio da Loto Fácil Da Independência Que tem uma premiação De 200 milhões de reais Você tem ideia Do quanto isso é É poderoso? Pense que tem um sorteio Da Loto Fácil Da Independência De um prêmio De 200 milhões de reais Pra quem acerta os 15 pontos E a gente já tem ali Entre as nossas apostas De 16 dezenas Entre os nossos bilhetes Nós já temos 13 pontos E estamos apenas Duas dezenas De pegarmos os 15 Em jogos de 16 Ou seja Nós temos 3 dezenas ali E pra acertarmos duas Então a gente tem que torcer muito Torcer E entrar em campo ali Com muita positividade Tá? Então esse bolão é muito pesado Esse bolão é muito estratégico Muito inteligente É um dos mais fortes aí Do Brasil Sem sombra de dúvida nenhuma E a Lota Mais Fácil Muito feliz De poder viabilizar Uma estratégia dessa E pisarmos em campo, né? Ficando mais perto do mar aqui, ó Que isso, ó Muito legal Um dia meio nublado Mas A cor do dia Quem faz somos nós, né? Então já vim Tô com uma blusa Bem coloridona aqui Pra deixar o nosso vídeo Mais animado Mais divertido Às vezes eu coloco um bonezinho Pra andar de Um piazinho De quase 40 anos aqui Então o que que acontece? A nossa estratégia, gente Ela é muito forte Tá? É uma estratégia muito forte Por isso que o bolão É aberto com antecedência E a gente tá se dedicando Aí a completarmos o grupo, tá? E a gente vai pra cima, pessoal Deixa eu guardar o boneco de volta E, ó Essa semana A gente tá com alguns benefícios Pra quem tá conosco Pra quem tá no grupo E pra quem entra nessa semana, né? Pra quem tá nos grupos 15 da gente Mas esse vídeo aqui É pra fazer um convite A você Que é inscrito aqui Do nosso canal Que já acompanha conosco Não pode estar na live E porventura Não entrou nos grupos ainda Então Esse vídeo aqui É um convite É pra falar pra você Sobre esse bolão Esse bolão De 1414 jogos 250 participantes As cotas desse bolão São de 537 reais Mas Perdão Mas Pra quem tá entrando conosco Nessa semana E já tá ali se Antecipando Já confia, né? Já sabe pra dar lota mais fácil E já quer garantir Não quer ficar de fora Dessa estratégia Que é fenomenal E é muito forte, né? A sorte ali É um detalhe pra nós É importante Óbvio, né? Não posso prometer Que a gente vai fazer 15 Mas eu prometo Que a sorte é pouco Da sorte que a gente precisa A gente reduziu muito, né? O espaço Ali pra gente ganhar Então O que que eu preciso? O que que a gente precisa? Um pouco de sorte Então Você que já viu O poder dessa estratégia Já entendeu O quão próximo a gente tá De fazermos Esses 15 pontos Ali no Pix Essa semana Paga 485 reais Da cota, tá? Aí depois Ela vai pra 537 Não tem problema Mas é 485 reais No Pix Ganha um ano De távula da sorte E também ganha Cota no bolão extra Com jogo Com jogo De 17 dezenas Tá bom? Então chama a gente Pra participar É no WhatsApp No 41 98453 4921 Link na descrição Do vídeo Link no primeiro comentário Fixado Tem todas as informações Aí E você vem conosco Fechado? Ó As cotas estão indo Dificilmente A gente A gente vai abrir Uma outra estratégia De um poder De fogo Dessa Que tem uma quantidade De apostas Num garbo Num nível Numa elevação Num poder Assim Estratégico Desse nível Né? Pronto Fazer a independência Então já garante Chama a gente lá Vai no link Da descrição do vídeo No link Do primeiro comentário Fixado E participa conosco Tá? Vem junto ali E vamos pra cima Gente É sensacional Tô muito feliz De ser aqui Um porta-voz Da Lota Mais Fácil De uma comunidade ali Sensacional De uma comunidade Própera Positiva E a gente vai pra cima Vim especialmente Aqui gravar Esse vídeo Aqui na areia Né? Porque é um momento É um lugar Que eu me sinto muito feliz É um ambiente Que me traz muita paz É um ambiente de renovação Um ambiente Que me dá Energia positiva Às vezes assim Eu quero vir pra cá E eu devo Por Às vezes por gostar Das outras pessoas Por estar em outros momentos ali Eu acabo indo Contra a minha vontade Acabo ficando Em outro local E eu Mas aqui eu me sinto bem Me sinto com energia renovada Me sinto Preparada em frente E Tô aqui E eu vim aqui Pra gravar um vídeo Tá? Gravar um vídeo aqui pra você Pra explicar essa estratégia E ó Vem junto Com responsabilidade Pode vir Vem junto De repente Não consegue aproveitar Essa Essa ação Dos 485 No Pix Mas chama Calota Mais Fácil Parcela lá Dá um jeito Lá e vem junto É a estratégia muito forte O importante é Tenha responsabilidade Acima de tudo E venha junto Com animação Com alegria Com positividade Com Com bons pensamentos Porque a gente vai pra cima Tem um pombinho Bem perto Andando aqui Cadê o pombinho? Parece mais longe Mas ele tá Tá pertinho O pombinho ali A gente vai pra cima Pessoal Vamos colocar o bonezinho Colocar o bonezinho Quem não sabe Amanhã é aniversário da Camila Dia 12 de julho Amanhã a gente vai falar Aí também Mas é aniversário da Camila Quem puder passar lá Também mandar um parabéns Pra ela Amanhã dia 12 Tá bom? E a gente Vamos pra cima Um grande abraço Joga com responsabilidade Nunca joga com dinheiro Que não tem Joga que são para maiores De 18 anos Que nós não prometemos Mais dinheiro Mas nós prometemos Mais oportunidades Perguntei A gente se vê No próximo vídeo Até mais Chegou até aqui Palavra-chave Comenta ali Super 13G E eu vou saber Que a gente tá junto E você pegou toda A mensagem do vídeo aqui Estando ou não Podendo estar junto conosco Neste momento Neste bolão Mas sei que tá junto conosco Nessa energia Nessa jornada aí Dos 15 pontos De mais um 15 pontos Aí Da Da Loto Fácil E vamos pras outras Outras também Tem muita coisa pela frente A gente vai Tem muita coisa chegando Tá Até mais Tchau